Fala meu povo, tudo certo? Bom, hoje tem falo mesmo aqui no canal vídeo que vocês me pediram muito lá por direct faz mais ou menos uma semana que essa ideia tá chegando lá pra mim vocês tão me perguntando a minha opinião tô toda amassada a gente tá muito calor, não tem condição de vir fina aqui sem alça de sutiã aparecendo, então não rola, não observa e pronto, tamo certo muita gente foi no direct me perguntar se eu conhecia o que eu achava do trabalho, o que eu andava achando das collabs dessa pessoa então vamos conversar hoje sobre a blogueirinha de merda, você conhece? eu acredito que sim, porque é uma figura aí tanto do Instagram quanto aqui do YouTube que vem ganhando bastante força nos últimos meses, né? enquanto alguns adoram, outros odeiam eu vi bastante collab dela aí nos últimos 15 de 20 dias ela fez collab com a Evelyn Hegley, com a Raca Minelli com os meninos do Diva Depressão já faz há um tempo, mas eu não tinha nem visto com outros canais também, mas esses foram as collabs que mais destacaram eu acredito que foram mais importantes pra ela também eu confesso que a collab que ela fez com a Raca eu gostei a com os meninos do Diva Depressão o vídeo ficou muito longo, não assisti inteiro e a com a Raca Minelli eu acabei assistindo um dos vídeos não assisti os dois porque também não tive paciência porque eu acho que o humor da blogueirinha já é muito ácido, já é muito pesado já é um humor que não é todo mundo que entende que vai gostar e quando juntou com essas outras pessoas, tanto a Diva Depressão quanto... toma formiga que caiu nas minhas coisas também já tem um humor mais pesado e aí ficou muito no vídeo o humor dela com o humor deles, ficou muito indireta, principalmente no vídeo com a Raca era indireta pra Bianca, era indireta pra Carol Pinheiro, era indireta pra todo lado eu acho assim, o Bruno, criador da blogueirinha de merda, uma pessoa genial eu acho assim que ele teve um feeling muito bom ele pegou coisas que estavam incomodando realmente no YouTube bordões e jeitos e trejeitos e tudo mais e criou uma personagem aí que não dá pra negar que é muito forte e tá em alta pra caramba eu não tô aqui querendo causar de forma alguma eu quero assim que vocês entendam eu entendo que a blogueirinha é um personagem que gosta de causar e realmente ela gosta de falar que ela é a melhor do mundo e nisso não tem discussão realmente quando ela surgiu, ela já surgiu no meio de uma polêmica por conta do nome blogueirinha de merda que a Carol Pinheiro julgou um termo pejorativo demais pra classe teve um certo rebuliço e dizem as minhas línguas que tanto o Bruno quanto a Carol não se suportam não se falam por conta disso porque ele não via maldade alguma no que ele tava fazendo ou falando enquanto ela, por algum motivo, viu toda a maldade no mundo o fato é que, como eu acabei de falar a Richa é tão grande que no vídeo com a Evelyn a blogueirinha de merda acabou falando que não gosta da Carol Pinheiro e que não gravaria com ela ela fala o que todo mundo tem vontade de falar mas nem todo mundo tem coragem ou então o que todo mundo já fala mas muita gente chicoteia porque acha que tá falando demais que foi o caso que já aconteceu comigo aqui no canal, né? eu sei que o intuito da maioria das collabs era o mesmo de causar pra levar o público das blogueiras que eram maiores que ela a conhecerem o canal dela e eu acho que ela conseguiu porque ela falou muito falou do jeito das blogueiras de não se ajudarem de não quererem cooperarem de tirarem sarro de ficarem ostentando produtos de marcas caríssimas ela falou muito para de abrir negócio ela falou muita coisa ali que eu acredito que ela conseguiu ganhar um grande público sim, que foi conhecer o trabalho dela e acabou gostando o fato que me pegou assim de surpresa e me deixou bem na dúvida e eu acredito que foi o que deixou vocês também que me chegou foi o que fez bombar os directs no meu Instagram foi o fato dela tirar o de merda do nome ela só ficou blogueirinha ela disse que o termo de merda não era um termo comercial e isso estava atrapalhando ela a fechar trabalhos agora você me pergunta eu tiraria do meu nome? não sei eu entendo que o fato do termo de merda não ser comercial ou ser algo pejorativo leva ele a querer tirar para poder estar fechando contratos assim como eu falei que não ia mais fazer o falo mesmo aqui no canal e acabei voltando atrás porque querendo ou não o canal é um trabalho é uma fonte de renda minha ele também tem hoje isso como fonte de renda dele e se ele achou de melhor tirar o termo do nome dele tudo bem a gente tem que aceitar se eu achei certo até agora eu não tenho opinião vou ser bem sincera eu acho que assim é uma coisa tão pequena agora que isso pegou todo mundo que acompanhava o trabalho dele de surpresa pegou né a Nina Secrets também está querendo trocar de nome falou esses dias num vídeo de respostas do canal dela e acabou depois falando nos stories que ela quer trocar o nome dela de batismo que é Bruna para a Nina porque ela não se reconhece como Bruna e aí o que vocês acham dessa onda agora de trocar de nome eu confesso que assim então o que vocês acharam de tudo isso que vem acontecendo ativamente no YouTube envolvendo nomes e pessoas tão famosas me conta aqui embaixo se você assistiu até o fim do vídeo não esquece de se inscrever de deixar o seu like um beijo e até o próximo vídeo e aí e aí e aí